Cisque Verdão em Cuiabá, ocorrência policial. Esses dois homens que você visualiza nas imagens de André Rezende são ladrões, assaltantes. Eles estavam em três bandidos. Eles tentaram roubar um posto de combustíveis na cidade de Varza Grande. Lá, a equipe policial conseguiu prender um dos suspeitos. Só que os dois continuaram na tentativa de realizar roubos. Vieram para Cuiabá e lá no Jardim Califórnia entraram em uma farmácia, renderam atendente e olha só, o circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial mostra a ação dos dois bandidos com a faca. A equipe policial recebeu a informação dos proprietários da farmácia e foram tentar localizar estes dois suspeitos. Eles foram localizados e presos pela equipe do 1º Batalhão em Cuiabá. Os dois têm várias passagens policiais. Inclusive, este de camisa azul que você visualiza nas imagens é latrocida. Ele roubou e matou a vítima. Após o registro do boletim de ocorrência, os dois serão encaminhados aqui para a Polícia Judiciária Civil e ficarão mais uma vez à disposição da Justiça. Eles entraram na loja. Um deles pediu a medicação para a farmacêutica, enquanto o outro foi até o caixa e anunciou o assalto. Estavam nervosos na hora. Eles estavam muito bravos e falaram para eles que se chamasse a polícia e eles iam voltar lá. Mas aí a polícia foi bem rápida, né? Assim que a gente ligou, na verdade estava passando uma viatura, os meninos chamaram e a gente entrou em contato e aí eles logo acharam eles. Quanto conseguiram levar lá da farmácia? Em torno aí de uns 700 reais. Foi recuperado? Sim. Saíram da casa de recuperação para cometer o roubo. Não deu certo o roubo na Varzé Grande. Vem para Cuiabá, tenta cometer o roubo em Cuiabá, volta para dormir em uma casa de recuperação. Mas o primeiro batalhão estava atento. Fomos investigando essa situação preliminarmente e conseguimos chegar na área do praeiro. Praeiro não deu certo, fomos para o praerinho. No praerinho a casa caiu. Conseguimos entrar na casa de recuperação que não estava recuperando nada. Eles estavam utilizando ali como um local para descansar para uma nova prática delitiva que certamente aconteceria na manhã de terça-feira. Culminou aí, graças a Deus, com a nossa intervenção, prisão dos dois criminosos, diversas passagens pela polícia. Tem latrocínio, tem tráfico de droga, tem furto, tem roubo, tem de tudo com esses dois. Mas agora eles têm cadeia. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.